E aí pessoal, aqui é o MetalBear, bem-vindo de volta a Enter the Gungeon e bora continuar aqui, bora jogar com o soldado desta vez, tem um tempinho que eu não jogo com ele, eu acho, tava jogando com ele e uma das vantagens dele é que ele tem a mira melhor, o spread das balas dele, a dispersão das balas é menor, então ele é mais preciso, as balas vão aonde você quer, normalmente, né? E ele tem um ativo muito interessante que chama um suprimento de arma para a arma que você tá, na verdade vem um suprimento de arma só, né? E aí você pode recarregar suas armas quando elas acabarem a bala, isso não foi legal, Ok, tá, eu tenho só que acertar assim, eu tenho que mirar no lugar certo, se eu mirar no lugar certo as balas matam os inimigos com o soldado, né? O soldado é muito bom, só que, assim, é muito bom pela precisão e tal, então eu acho que à medida que você vai subindo de habilidade com seus tiros e na sua mira, o soldado é uma boa opção. Ele também é bom para você que não tem habilidade nenhuma, igual eu às vezes, e você simplesmente quer ter um pouco mais de precisão, quer que seus tiros vão aonde você tá mirando mais ou menos. Então, escopeta cola, interessante, mas eu não vou ter dinheiro para comprar essa escopeta, né? Então, vamos chorar com o que a gente tem, quebrar tudo isso aqui, porque... Uou, uma sala bem apertada. Esse bichinho roxo não é de todo ruim, não. Tá bem? Ainda mais quando é facinho de matar igual esse. Cara, essa sala tá... Tá essa arma aqui, ela não revela a parede secreta. Ótimo, um baú que não é um Mimic. Eu já saí com essa arma, ponta do iceberg, realidade dura e fria. Ah, ela... Eu acho que ela é boa. Ao menos, assim, de cabeça. Eu lembro que tinha uma arma parecida com essa aqui, que atirava caveira. Então, você quer atirar num negocinho ali, né? Que não era muito boa, pra falar a verdade. Bora, bora testar. Um, dois, três... Ah, ela congela. Isso aí é uma coisa muito boa. Nó, véi. Vocês viram ali que passou o tiro do meu ladinho. Tá, morreu aqui. E aí tem você daqui. Que eu acho que eu congelei. Não, não congelei, não. Bora congelar, se eu acertar. Aí tem um detalhe que... Não congela na primeira, né? Nem sempre. Ótimo. Explode isso, explode aquele de lá também. É, eu acho bom demais a animação de... Tudo nesse jogo é muito bem animado. Assim, as animações de mortos, personagens, de tiro e tudo mais. Eles andando. Acho muito legal. É um jogo que... Na minha opinião, bem feito. Ó, o chefão tá aqui. Ah, tem uma... Opa, tem uma... Uma fechadura que eu não peguei aqui. Interessante. É, vamos ter que voltar pra cá. Não tem nenhum jeito de eu chegar ali mais rápido, não. Ok, uma prioridade pra... Né, pra essa primeira... Primeiro andar é pegar uma arma interessante pra gente ir contra o boss. Porque contra o boss com uma arma... Com arma padrão. É meio que imprático, né? Nossa, é sério que eu não matei aquele cara ali de mim até agora? Ok, obrigado. Ó, ó meu teclado dando doido. Não sei se vocês viram o overlay do Steam, mas... Quando o overlay do Steam aparece... Steam é ótimo. Quando o overlay do Steam aparece... É porque meu teclado acha que eu tô... Ah. Meu teclado acha que eu tô apertando Shift e Tab ao mesmo tempo. Normalmente eu só apertei Tab. A única palavra elegível é oferenda. O resto está apagado. Hum. Bom, eu acho que eu já tentei usar um... Quer dizer, eu já? Ah, ah. Você usa um apagão aqui e você acha um baú... Que tem... Visão dupla. Um para cada um de vocês. Não sei se eu troco... Bom. Por enquanto... Para até... Nossa, não acredito. Nossa, eu pensei que eu tinha jogado trem fora. Tá. Eu acho que esse item... Ele atira duas balas. Uou. E ele recarrega. É um ótimo item, na verdade. Nossa, o tempo dele de recarga é muito baixo. Ah, não. O tempo de recarga... Não, que susto. Eu achei que tava... Que recarregar ali pra baixo. Bom, eu deixei meu negócio aqui. Infelizmente, eu perdi por causa do ratinho. Bora ali pra cima. Mas eu não ia... Primeiro que eu não ia usar agora, né? A recarga dele. Segundo que esse item aqui é bem legal. Ok. Então, quando eu acerto os tiros... Eu acho que... O soldado é muito interessante. Porque aí você tá... Você tá realmente mandando as balas pra onde você quer. Vem em mim. Vem em mim, azulzinho. Você for homem? Ok. Mais um... Uou! Ok. Ainda bem que eu tenho uma chave. Apesar de que esse baú aqui... Não, ele precisa de uma chave. Um tridente das profundezas. Uau! Haha! Isso aqui parece legal. Parece uma arma digna do chefão. Ainda mais com esse item aqui. Eu acho que a gente vai... Eu tenho a possibilidade de... Vou testar ela aqui. Tem a possibilidade de a gente... Pegar um perfect ali no chefão, hein? Ok. É... Opa! Ainda tem essa arma aqui que eu esqueci. Tá. No chefão eu vou usar, obviamente... Tá. Não é o Mimic. É... Vou usar, obviamente, a arma de gelo. Nossa. Acho que esse chefão vai ser... Sério. É bem possível que eu... É... Consiga... Não tem o que eu queria. Que era... Bom. Vamos pegar isso aqui. Uma chave. Eu estou extremamente curioso pra saber o que tem aqui. Dentro do baú dourado. Baús dourados normalmente são bons. Uma balinha. Docinho mágico. Atributos grátis. Eu ganhei um coração. Isso já é muito legal. Melhor a vitalidade, a velocidade de movimentação e o dano. Esse docinho foi criado originalmente como prêmio no jogo de habilidade Winchester. Hum. Alguém me disse que... Ai. Ah... Ah... O Winchester era... Uma referência pro Supernatural. Pro... Pro... Pro seriado. Talvez essa balinha também seja. Eu não sei. Bom. Vou começar com a ponta do Iceberg. Congelando o chefão ou os chefões. Ah... E aí com o tridente. O tridente dá pra... Não. Se eu segurar e apertar. Ele atira mais de um que é melhor ainda, né? Tá. É o Gatling Girl. Também conhecido como metralhague. Que é... Deixa eu falar mais fácil. Supondo que... Uou. Ah. Não acredito, velho. Que um desses mísseis malditos me pegou. Outro desses mísseis malditos me pegou. Ah... Ok. Bom. Eu não tô preocupado agora, hein? Obviamente. Bom. O que eu quero ver. Gostaria bastante. É se ele fica congelado. Parece que não. Ei. Que droga. Ativa o modo... Modo melee. Bem. Ok. Ah. Você não quer ativar o modo melee. E pelo jeito chefões não ficam congelados com essa arma. Que é uma pena. Aí. Finalmente ativou. Bom. Essa arma causa bastante dano, né? A pena é que ela não congela o inimigo. O chefão. Quer dizer, né? O inimigo congela. Mesmo com esse exploit, fica meio difícil de matar ele. Por causa daquele tanto de bala que ele atira no começo. Muito bem. Mas a gente ganhou um pouquinho de crédito. Ganhou uma armadurazinha. Os corvos. E amuleto congelado. Chance de congelar. Legal. Já tem uma arma que dá congelamento. Mas ok. Tem algum coração perdido por aí? Não. Eu não vou comprar mesmo que eu possa. Não vou comprar não porque... Guardar o dinheirinho pra depois e tal. Eu tenho já... Uma armadura. Ok. Segunda fase eu vou começar usando... O óleo lá. Quer dizer, eu vou esperar... Ter uma... É o seguinte. Vou pegar a arma reserva. E a ponta do iceberg. E aí, dependendo... Tiver alguma sala com um carinho um pouco mais forte... Eu uso o óleo duplo lá. Ok. Quase. Eu sambei ali. Não sei pra que eu sambei tanto. Ok. Bora dar umas... Verificadas nas paredes. Não aparece nada aqui. É, parece que não tem nada. Não sei por que eu achei que teria alguma coisa nessa... Nesta paredes. Tá, deixa eu usar isso aqui agora. Que aí eu fico com uma mini espingarda. E... Relativamente precisa, né? Não me deixa cair. Ok. Morreu? Não. Deu falta alguns. Nossa, mas... Ok. Ah. Nossa, eu vou perder meu... Meu escudo, velho. Ahn... Ok. Nesse andar... Eu vou fazer o teste com alguns inimigos desse aqui. Mais simples. Normalmente eles morrem com três tiros. Um, dois, três, quatro. Agora tá quatro. Porque eu tô descendo o andar e aí... Ok. Ah, não acredito. Eu apertei shift pensando que eu tava dando dodge roll. Ok. Mais um de você. E aí, congelado. Tá, eu acho que eu não cheguei a te congelar, né? Pelo jeito. Beleza. Mais um apagão que eu tenho que usar bastante. Porque eu tenho quatro apagões. Mais importante que apagão, eu tenho que voltar com a minha vida, né? Bem mais importante. O que que é aquilo ali no meio? Por que que eu tô meio com medo? Ah, é o... É o variadinho da... Ele da boost. Tchau, meu amigo. É... Ok. Não foi legal eu estar aqui no meio, porque... Eu não tenho muito espaço pra desviar. Boa, ok. Isso definitivamente não foi uma coisa boa. Quase que eu morro com as balinhas do carinha ali. Ok. Cadê? Tem mais um do outro lado. Que é o Karate Kid. Não sei porque eu chamei de Karate Kid. Eu acho que eu sei, né? Por causa da bandana, mas não tem nada a ver. Porque ele é um... Ele é um atirador, né? É um pistoleiro. Vem pra mim, vem. Isso, campeão. Ok. Parece... Não tem nada pra ali. Bom, eu tô preocupado com a minha vida. Por incrível que pareça... Não. Ah, não acredito que ele tava duas. Tá, eu acho que eu vou ter que começar a usar armas melhores. Porque... Ah, não. Era outro. Porque a minha arminha básica tá meio ruimzinha já. Ok. Menos um. E você também. Beleza. Menos uma sala. Deixa eu quebrar... Virar isso aqui pra cá. Ótimo. O chefão tá aqui. Eu acho que no próximo chefão eu já vou direto de tridente. Apesar de, como eu disse, essa arma aqui, ela causa bastante dano, eu acho. Não é um desperdício total, não. Um desperdício total tá sendo usar ela como... Ok. Ó lá, Tubalão. Melhor nome ever. Ok. Thank you. Tem mais dois de vocês. Só não ficar do lado, Subalão. E a vida... A vida é de boa. E cá vem ombre. Isso. Opa. Coração. Coração aceito sempre. Ahn... Ok. Temos snipers. E deixa eu mudar pra essa arma. Ok. Não me matem. Não me tirem vida. Porque eu sou um rapaz indefeso querendo sobreviver no balabirinto. Beleza. Tá, tô recuperando meus corações aos poucos. Uma coisa que eu preciso fazer é achar o vendedor. Até agora eu não achei. Isso aqui não é o Mimic. E o vendedor vai tá pra um desses dois lados aqui. Eu preciso do vendedor porque eu gostaria de comprar mais um coração. E ou... Uou. Ok. Droga. Perdi uma vida ali, hein. Tá, vamos usar disso aqui. Porque... Ah, eu achei que eu ainda... Nossa. O que é que é isso? Eu achei que o... O maguinho lá ainda desistia. Ok. Bom. Tem bastante bala de... De... Ok. Se não foi legal... Por causa... Ah, essa balinha então ela... Essa granada ela pula. Não caia. Já tô perdendo vida demais. Pro meu gosto. É, esses... Esses níveis são chatos porque... É... Tem muita coisa pra você ter que desviar. Não, tipo isso. Cara, eu tô... Eu tenho que ficar muito preocupado de onde eu tô andando. Porque eu... Não consigo andar direito nesses lugares. Cadê o vendedor com meus... Meus corações? Bom, eu tenho dois baús pra abrir. Nenhuma lockpick. Nenhum vendedor por enquanto. Ahn... É... O jeito é ir pra cima, né? Ai, será que eu vou conseguir chegar no boss? Porque... A vida tá difícil. Eita, parece que eu não vou conseguir chegar não, hein? Porque... Vamos continuar nesse ritmo. Ok. Acho que eu tenho que começar a usar o tridente. Porque... Tá, o tridente não faz tanto dano assim, não. Principalmente quando os fantasminhas somem, né? Então, eu não entendi. Parece que eu acertei ele e não causei dano nenhum. Tinha que testar o tridente com alguma das balas normais. Daqueles inimigos normazinhos. Fala que você tem... Ótimo coração, eu preciso. O que que é isso? Canhão de lixo. Esse raio de luz... Droga. Ainda bem que eu não tinha dinheiro. Que eu cliquei sem querer. Agora, essa fênix aqui parece interessante. Na falta dos dois, no entanto... Deixa eu procurar algum outro lugar aqui. Vai que eu encontre... Ah, é o altar. Eu ia falar. Vai que eu encontre mais alguma chave. Mas não. Então, acho que a chave é o melhor aqui. Poderia comprar munição para aquela arma, mas... Vou de chave. Cadê os baús? Vou abrir esse de baixo. Porque se não me engano, ele é mais bonitão. Yep. Ó, um crossbow, que é uma arma... Balestra tripla. Ok. Tá, balestra tripla. Razoavelmente interessante. Apesar de que eu vou preferir, com certeza, minhas outras armas. Então tá, próximo chefão. Eu vou de... Tridente. E... Ponta do Iceberg. Eu tenho bastante apagão. Opa, é a... Esqueci o nome. É Tralhaduz, eu acho. Parece que é metralhaduz, isso. Ela não é tão difícil de matar. Ok. Ela tem esse ataque aqui. O problema desse ataque... É que... Tá, esse ataque é mais perigoso. E eu não posso perder vida. Uou. Tá, tem esse... Ela tem esse ataque ali de... Na água. Que engana. Então tem que tomar cuidado. Tá vendo? As balas começam a... A fechar o cerco. Isso não é legal. Ah, não creio, velho. Ah, mas ok. Essa run foi quase 15 minutos. Não, foi mais de 15 minutos. Ok. Tentar mais uma vez. Soldado. Soldado. E... Vamos ver se a gente consegue chegar mais longe dessa vez, né? Minhas habilidades de desviar precisam ser mais... Mais aprimoradas. Minha habilidade de tirar, eu acho que também, né? Obrigado. Tá, isso não é legal você ficar... Nossa. Tá. Deixa eu garantir aqui. Agora vocês dois vão ficar juntos. Morreu. Ótimo. Um, dois, três. É. Então realmente ficou mais difícil. Não é porque minha arma é pior e tal. É por causa do segundo andar. No segundo andar os inimigos ficam um pouquinho mais fortes. Tem que ser um pouquinho, né? Tipo um tiro. Dá arma mais simples a mais. Alguns... Claro que é o inimigo mais simples esse, né? Tá. Isso. Eu não gosto. Tá. A granadinha. Me correndo pra você. Suicida. Kamikaze. Ok. Esse bichinho é chato. Ah, mas esse até que não é tão ruim. Eu não gosto dos que fazem as letras. Não sei se é o mesmo. Se ele fica alternando. Pra você, pra mim, é um dos piores. Beleza. Mais. Meu Deus. Tá. O carinha da... Da espingarda azul. Haha, comeu tudo. Nossa, velha. Vocês viram? Acho que eu tô tão acostumado a jogar com personagens que... Tem mira ruim. Que aí eu não miro exatamente em cima da pessoa. Meu cérebro fica satisfeito em mirar no rumo só. Ok. Ó. Mano, pensei que era uma coisa interessante. Tipo... Uma manchave, alguma coisa assim. Não é um Mimic. Bolinho de carne. Fofinho. O que que isso faz? Nada. Eu devia ter olhado antes de vir aqui, na verdade. Pra ver o que ele fazia. Era um item ativo. Bolinho de carne. Será que... Não sei. O que que poderia ser bom o suficiente pra... Pra ser ativado. Nossa, meu. Ah. Calma aí. Parece que meu... Meu dano aumentou. Um, dois. Ah, meu dano aumentou, hein, galera. Tô matando os bichinhos mais rápido. Bolinho de carne. Eu não sei se é só pra esse andar. Se é permanentemente. Eu sei que meu dano tá maior. Eu não creio, velho. Eu apertei sem querer o botão direito. Aí eu rolei ali em cima. E... E acabei caindo direto numa arma. Numa arma, não. Numa bala. Ô, passarinho. Pode deixar de ser chato. Obrigado. Tá. A única saída é pra cá. Onde que é não, né? Talvez... É, tem mais uma pra baixo. Olá. Ok. É, meu... Minha arma já... Já voltou ao normal. Talvez o bolinho... Talvez o bolinho de carne seja... Bônus de dano... Enquanto você... Não perde vida. Alguma coisa assim. Uma possibilidade, né? Criar alguma arma boa, né? Coração tem... Que que é isso? Cabeça de demônio. Carinha feliz. Algo para coleção? Eu te dou algo em troca. Que bizarro, né? Tá, mas se eu achar uma arma... Pelo que eu teria que achar duas armas, né? Vou dar pra ele e uma pro chefe. Tô curioso de saber o que aquele bicho faz. Nunca tinha visto ele antes. Never... Ok. É, eu não tenho arma. Tô aqui querendo trocar de arma. Esse bichinho merece outra arma. Mas não. Não existe outra arma na vida do... Do pistoleiro. Ok. Quase por um momento eu... Devei alguns tiros. Tá, vai ter um corredorzinho pequeno aqui. E outra sala... Enorme, na verdade. Nossa. Assustei com essa bala. Sempre assusto com ela. Acho que ela pode me causar dano. Mas na verdade ela não pode. Eu queria uma fechadura. Outra coisa que eu queria... Era uma arma de água. Ou então um barril d'água. Mas na biblioteca não tem barril d'água, né? Claro. E aqui é outra biblioteca. Então não vai ter. Agora... Aqui também não tem. E tem uma... Um baú fechado. Mas aqui tem o barril d'água. Tá. O melhor caminho é por baixo. Bora lá ver o que tem naquele negócio. Eu espero que é algo interessante. Vai me... Que vai valer a pena. Vai fazer valer a pena. Eu carregar esse esquema... Lá pra baixo. Porque com certeza eu vou ter que carregar esse negócio lá pra baixo. E infelizmente... Ei, volta aqui. Tá. Serve aqui. Infelizmente... Tem esses duas prateleiras aqui no meio do caminho. Senão... Eu já teria era chegado lá embaixo há muito tempo. Ok. Ai, ai. Tá bom. Para na mesa. Pra lá. E pra cá. Eu acho engraçado que eu acho isso aqui um minigame, saca? Um minigame de rolar o barril. Uau. Lá em cima. Que abriu a sala secreta. Bora ver o que tem. Eu espero que uma arma bonitinha. Eu ia esperando. Não. Tem duas... Duas fechaduras. Que eu mostrei pra vocês que essas fechaduras fazem. Acho que no episódio passado. Não tenho certeza. Vamos lá, vendedor. O que você me oferece? Eu não posso comprar armas legais. Então a única coisa que eu posso fazer... É apostar na chave. Porque... Quer dizer. Deixa eu ver essa arma aqui. Eu não gosto dessa arma. Não gosto dessa arma. Eu podia ter comprado ela e entregado pra minhoquinha ali. Eu acho que... Seria... Uma opção interessante pra gente ver o que essa minhoquinha faz e tal. Mais especificamente. Ok. Opa. Uma arma parece boa. Arma de corda. Deixa carregada. Tá. Pelo menos me parece melhor do que a arma que eu tenho. Pra causar dano no chefão. Eu vou ter que recarregar ela toda hora. Eu espero que seja o metralhágia. Não. É o rei bala. O pior dos inimigos. Bom. Ela causa bastante dano mesmo. Eu só não posso... Deixar... De recarregar a arma. Ok. Ah. Fuck. Eu sempre tento... Passar o chefão sem... Sem perder vida, mas... Ok. Não. Ok. Eu vou morrer, galera. Tô vendo que eu vou morrer. Você podia se... Se queimar com o seu próprio... Nossa, velho. Ok. Morri. Podia se queimar com o próprio fogo dele, né? Ai, ok. Bom. Próxima vez que eu saio com a... Com um pedaço de carne. Aquela carne fofinha. Eu leio a descrição antes. Pra trazer pra vocês. Galera. Eu vou encerrar por aqui. Por hoje. No episódio seguinte. Eu já vou dar uma passada ali. Pra desbloquear alguma arma nova e tal. Pra gente achar no balabirinto. Espero que tenham gostado de mais um episódio aí. Deu enter the gungeon. Eu acho que eu tô... Ficando mais confiante pra chegar no segundo nível. E daqui a pouquinho eu vou estar confiante pra chegar no terceiro nível. Porque os boss do segundo nível. Que é o Behalster. Que eu esqueci o nome dele em português. E a Metralhaduza. A Metralhaduza é relativamente tranquila. O Behalster é um pouquinho mais difícil. Mas também não é o fim do mundo. Mas enfim, galera. Até o próximo vídeo de Enter the Gungeon. E falou! E aí E aí Vamos lá.